Professor, para treinos aeróbicos é necessário ter ingestão aumentada de proteínas na dieta? Eu sou o professor Fábio Soskin do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa dúvida pra você. Bom, vamos lá. Recebi uma pergunta muito bacana. A pergunta foi assim, professor, pra que faz treinamento aeróbico no dia a dia? É necessário ter uma ingestão de proteínas acima do que é recomendado pra aquelas pessoas que não treinam? E essa pergunta é tão legal que eu resolvi gravar esse vídeo pra você. Então, vamos lá. Quando a gente faz treinamento aeróbico, lembra que tem as modalidades de treinamento aeróbico. Então, correr na esteira, caminhar com inclinação, correr na rua, pedalar, o transporte, por exemplo, simulador de escada, a gente pode fazer um treino aeróbico dentro da piscina, nós podemos fazer um treinamento aeróbico usando métodos circuitados, exercícios com o próprio peso do corpo, por exemplo. Então, existem diversas maneiras de você aplicar aí o treinamento aeróbico. Claro que nesse vídeo eu estou falando para modalidades que a gente pratica aí na academia, com o personal trainer no estúdio, né? Não estou falando do atleta de alto rendimento. Mas o fato é o seguinte, quando você faz treinamento aeróbico, você tem contração muscular de forma cíclica. Então, fase concêntrica e excêntrica. Por exemplo, quando você corre, é fase concêntrica e excêntrica, fase concêntrica e excêntrica. Quando você pedala, é fase concêntrica e excêntrica, concentrica e excêntrica. E o treinamento aeróbico, ele é cíclico. E, portanto, por ter uma característica cíclica, é natural que você tenha microlesões adaptativas na estrutura muscular. Então, são microlesões que vão variar desde uma mudança estrutural nas membranas dos sarcômeros, até o rompimento de um trecho lá das membranas dos sarcômeros. E aí, obviamente, que se você tem mudança estrutural no músculo, em função das lesões, da sobrecarga do treino aeróbico, é natural que a sua fisiologia vai precisar recuperar essa membrana do sarcômero, ou realinhá-la de forma organizada, ou até reconstruir uma nova membrana. E, para isso, é necessário matéria-prima. E qual é a matéria-prima? As famosas proteínas, os famosos aminoácidos. Portanto, obviamente, que você vai precisar ter uma quantidade aumentada de aminoácidos para poder fazer síntese proteica e reorganizar essa estrutura muscular. Então, olha como é interessante. Quando nós falamos em treino aeróbico, uma das características do treino aeróbico é que, para a estrutura muscular, você tem uma resposta de catabolismo muscular. E esse catabolismo muscular pode acontecer pela própria sobrecarga mecânica do treino que você tem, pode acontecer por um treino realizado num volume maior ou numa intensidade maior, e também pode ser potencializado pela ação dos hormônios catabólicos, onde o principal hormônio que você tem é o famoso hormônio do crescimento. Agora, toda essa resposta catabólica no músculo esquelético é minimizada a partir do momento que você tem a disponibilidade de carboidrato. Então, se você tem uma ingestão de carboidrato pré-treino e durante o treino e após o treino adequada, essas respostas catabólicas, principalmente em função dos hormônios catabólicos, como o cortisol, ela é bastante diminuída e a gente consegue minimizar esse efeito aqui, beleza? E também, quando você tem menor disponibilidade de carboidrato, principalmente na via de produção de energia aeróbica, os aminoácidos, eles podem ser desviados da sua função primária, que é fornecer matéria-prima para a fabricação de proteínas, podem ser desviados aí para o uso de energia, uma vez que vários aminoácidos, eles entram lá como intermediários no famoso ciclo de Krebs. Então, para você minimizar esse catabolismo muscular, nós temos que pensar, obviamente, na ingestão de carboidrato. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero treinar para emagrecer, vou fazer uma dieta, a dieta da lua que eu vi no Instagram. Beleza, a dieta da lua. A gente come menos carboidrato, menos caloria, menos carboidrato, fica olhando para a lua, a radiação da lua vai queimar a gordura, e vai, durante, quando eu for treinar aeróbico, vai queimar mais gordura ainda. Então, é óbvio que se você tiver menos ingestão de carboidrato e aminoácidos, o que é recomendado, é óbvio que você vai potencializar a resposta catabólica no músculo, e vai perder peso, mas peso em função de massa muscular. Só para você ter uma ideia, quem tem a ingestão de carboidrato e proteínas inadequada para cada um quilo de peso perdido, unindo dieta com exercício, por volta de 450 gramas, 500 gramas, é em função da massa muscular. Então, para que tudo isso não aconteça, então nós temos que ter a ingestão de carboidrato, mas também temos que ter a ingestão de proteína. E aí vem a pergunta, Para um ser humano adulto que não treino, quanto que é recomendado de ingestão de proteína por dia? Em média, 1 grama para cada quilo de peso. Então, se eu não treino, eu preciso, através das várias fontes alimentares proteicas que eu tenho na minha dieta, eu preciso estar fornecendo para que os aminoácidos exerçam suas funções no corpo, por volta de 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, beleza? Agora, quando a gente fala no treino aeróbico, lembra o seguinte, quando você treina, você vai aumentar a necessidade de reposição dessas fontes proteicas, e portanto, você vai ser obrigado a aumentar a ingestão de proteínas. E esse aumento de ingestão de proteínas pode servir a alimentar, pode servir a suplementar, e quem vai decidir a melhor estratégia para você, para a sua dinâmica de vida, para o seu treino, obviamente, é um nutricionista esportivo. Mas, em linhas gerais, o que é recomendado? Alguma coisa por volta de 1.2 a 1.4 gramas de proteína para cada quilo de peso por dia. Então, isso nós estamos falando de um praticante comum de academia. Praticante comum de academia, vamos imaginar que ele vá seis vezes por semana na academia fazer os treininhos de corrida dele lá. Ele vai lá, fica 40, 50 minutos e vai embora. Então, ele já tem um volume semanal aumentado, né? Então, nós estamos falando nesse contexto. O indivíduo vai três, quatro, cinco, seis vezes por semana. Agora, se é uma pessoa que tem um volume de treino, obviamente, aeróbico maior, obviamente que ele vai precisar de um aporte energético maior. Então, aqui nós estamos falando volumes de 10, 12 horas por semana em treino aeróbico, o que não é, obviamente, a realidade do sujeito que vai no dia a dia da academia, que faz aula de personal trainer com você. Mas, em geral, 1.2 a 1.4 gramas de quilo peso por dia é suficiente para que você não tenha redução de massa muscular, para que você consiga sustentar a estrutura muscular e que, obviamente, você tenha, junto com a ingestão de carboidrato, aí uma diminuição do potencial catabólico nos treinos aeróbicos. Aliás, eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando que treino aeróbico aumenta a resposta de sinalização de síntese proteica. Procura aí no canal para você assistir, beleza? Então, gostou desse vídeo? Deixe o like aqui, compartilhe, comente aí qualquer coisa. Deixa nem que for uma vírgula para o YouTube entender que você gostou desse vídeo. Se você não está inscrito no canal, faça a inscrição. É 100% gratuito e ative o sininho de notificação. E detalhe, estou deixando aqui um link na descrição do vídeo que é de uma planilha para avaliação da composição corporal, que, inclusive, você vai conseguir avaliar a composição corporal e mostrar os dados pré e posta, através de gráficos, para os seus alunos para acompanhar aí a diminuição da gordura e o aumento da massa muscular. E eu deixo também uma videoaula somada Métodos de Avaliação da Composição Corporal com certificação de 6 horas e a planilha é sua para sempre. Então, clica no link agora para você conhecer a planilha e essa videoaula, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.